As festividades em boticas da Nossa Senhora da Liberação, que correm do 12 ao 18 de agosto, marcam a vida sociocultural do Conselho. Em boticas estão registradas 7.500 pessoas. Chega o verão e a situação toma outra dimensão. Fernando Queiroga, Presidente da Câmara Municipal. Mas neste mês, a população mais que triplica. Sentimos isso pela presença das pessoas, mas até por um dado estatístico que nós temos na Câmara, pela questão dos consumos de água que se vai registrando. Os meses normais do ano pagam os consumos mínimos, porque não há gastos, e aqui muita, grande parte das casas tem. Portanto, a população mais que triplica neste mês do ano. A Semana Grande de Boticas, que são as festas, certo? Que nos vão aportar estes dias que começam hoje, realmente, segunda-feira? Sim, este mês, nós, dá um ano, esta parte, vamos dividindo no espaço temporal as nossas atividades. Não é só o mês de agosto. Para os tempos já era só, praticamente, exclusivamente, o mês de agosto, mas agora, até fruto de novas iniciativas que fomos lançando, nós vamos estendendo isto ao longo do ano. Mas, de facto, aqui não é uma concentração, mas temos maior número de atividades, porque, até por esta razão que falamos antes, pela presença num número muito maior dos nossos contrarianos, que nos vêm passar as suas férias, vêm visitar as suas famílias, mas, naturalmente, que nós temos que proporcionar para que eles fiquem agradáveis, sejam bem recebidos, é o sinal de serem bem recebidos, e depois, para o ano, voltem e tragam também os seus descendentes. Porque isto não é só uma questão dinâmica económica dos comércios, da nossa restauração, da nossa autoria, não é só isso. É para que as pessoas venham, sintam-se ocupadas, sintam-se bem, e depois tragam também os seus herdeiros para ganharem raízes. Porque houve muita, grande parte dos herdeiros desta gente que emigrou, já não nasceu cá. E, portanto, a afetividade e a afinidade ao conselho começa a ser mais complicado. E, portanto, tem que vir cá e sentir-se, não, boticas é agradável, e, portanto, nós queremos lá ir. E já sentimos isso. O programa das festas é amplio e diverso. Encontramos concursos de caudegado transmontano, chegas de voz, festivales folclóricos, músicas de todo tipo e condição. No fundo, parece como que, se você quixesse mostrar que boticas é algo mais. Aproveitamos. Todas as oportunidades que temos para promover o que o melhor boticas tem, fazê-lo. E aqui, naturalmente. Primeiro, com as associações culturais, com a nossa cultura, as nossas músicas, as nossas tradições. E isto tem um trabalho, um montante significativo. É o apoio que nós damos às nossas associações. E, portanto, depois, também, nesta altura, eles querem-se mostrar o que fizeram durante todo o ano. Depois, falou aí, muito bem, no concurso de gado barrosão, concurso pecuário, também queremos dar visibilidade a esta raça de excelência que é a carne barrosã, com o concurso pecuário, com também o incentivo à criação de mais gado barrosão, dar um clique à nossa juventude para que se percebam que isto é um negócio rentável, não é mau nem é desprimor para ninguém ser agricultor. Portanto, fazemos este concurso pecuário de gado barrosão, também, para dar, por assim dizer, um sinal de carinho aos nossos agricultores. Depois, naturalmente, temos espetáculos de maior dimensão, também para arrastar a juventude, e lá está, para que se sintam bem entre eles. Bem, chegamos ao sábado, que é o dia forte da história, com a procissão. Porquê essa procissão tem tanto empaque em boteca? Primeiro, porque as festas só existem porque temos a nossa padroeira, Nossa Senhora da Liberação. E, portanto, tinha que ser, o espaço que lhe dedicamos à nossa padroeira, tinha que ser um momento único. E nós, já alojamos esta parte, como é que é que criamos maior dimensão? Bom, a procissão de botecas sempre teve um significado enorme, um respeito muito grande com as pessoas. Eu, que acompanho sempre a procissão, vejo o respeito que as pessoas estão ao passar a procissão. Mas, já tinha esta grandiosidade. E, então, associamos uma outra componente, que foi, se a padroeira é do Conselho, então, porquê não trazer também as freguesias, os padroeiros das freguesias, para esta procissão? É um trabalho, fruto de um bom entendimento, de uma simbiose muito grande também com as juntas de freguesia, em que se responsabilizam em trazer o padroeiro de cada freguesia e também com as pessoas próprias para pegar no Andor. Já são próprias da freguesia e vêm com vaidade, porque não deixam as suas responsabilidades por mãos alheias. E já no 31, não? Vêm e vêm com muita satisfação pegar no Andor. E, naturalmente, depois, por isso é que arrasta muita gente, não só do Conselho, mas fora. Tem 31 andores esta posição da Senhora da Liberação, tem uma série de engenheiros, tem fanfarra, tem a GNR Cavalo, tem os bombeiros, os colteiros, tem as associações todas do Conselho também com os seus estandartes. Portanto, tem uma presença massiva de todo o Conselho. E todo o Conselho se revê nesta posição, porque participa, é parte integrante desta posição. Será por isso, será também pelo significado, será pela tradição. São muitas características que fazem com que esta posição e honra da Nossa Senhora da Liberação seja uma referência na Zona Norte. O início das festas foi o dia 12, às 22 horas, na Praça do Município, com um despique de bandas musicais. Ali estaban a banda musical de Couto de Dornelas e a banda musical de Loibos. a banda musical de Sona Norte, na Praça do Município e Santa Maria Música 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 Música